Música Olá humanos, aqui é Samara Marinho e está começando mais um vídeo para o meu canal E no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa muito especial para vocês Nós vamos contar 10 histórias com apenas 2 frases Samara, por que o vídeo está tão escuro? Porque nós estamos incorporando o clima no meu vídeo Deixa eu acender a tela aí, não pode? É um aviso gente, quem tem medo de histórias de terror E quem é pessoa medrosa como eu Por favor, não assista esse vídeo Mentira, assista sim E olha só, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar com seus amiguinhos Porque compartilhar com seus amiguinhos Porque compartilhar com seus amiguinhos Porque não apaga Eu não te deixei apagar ainda Meu Deus Sim Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar com seus amiguinhos Porque isso ajuda muito o canal Vamos crescer Eu não sei se você derrubou 600 estrelas Que delícia E é isso, vamos apagar Porque eu tenho medo de contar a história de terror Com o meu alcista Se vocês gostarem do vídeo Comenta aí embaixo Para eu saber Para poder gravar a parte 2 desse vídeo Eu espero que vocês adorem Vamos começar, né? Vai Ela perguntou por que eu estava respirando tão pesadamente Eu não estava Eu não tive medo dessa Dessa, não Não há nada como a risada de um bebê Ao menos que seja 1 da manhã e você esteja sozinha em casa Em todo esse tempo em que Em todo esse tempo em que vivi nessa casa Eu juro por Deus que eu fechei mais portas do que eu abri Ainda não Ainda sei com plena Por crescer com cães e gatos Eu me acostumei Ao som dos arranhões na minha porta Enquanto eu dormia Agora que eu vivo só É meio perturbador Espera aí Eu acordei ouvindo alguém bater em vidro Primeiro Pensei que fosse a janela Até perceber que o som vinha do meu espelho O que? Olha, eu já tenho pânico em espelho Porque tipo assim, né? Eu realmente tenho medo de dormir Se eu for dormir em algum lugar Que tiver um espelho Eu viro o espelho De verdade Eu viro o espelho É paranoia Eu sei Mas eu tenho medo de espelhos Espelhos são... Minha esposa me acordou na noite passada Para dizer que havia um intruso na casa Ela foi assassinada por um intruso Dois anos atrás Eu escolho o Deus Eu escolho ser amigo de Deus Se minha esposa me acordasse de madrugada Tipo assim E ela tivesse sido morta dois anos atrás Querido Eu saia correndo Eu não entrava mais em casa Eu ia desaparecer Sumir Do mundo A última coisa que eu me lembro É do meu relógio Marcando Doze e sete Antes que ela pressionasse Suas longas e podres unhas Contra o meu peito Sua outra mão Abafando os meus gritos Eu sentei de uma vez na cama Aliviado Que fora somente um sonho Mas assim que eu olhei O meu relógio Marcar doze e seis Eu ouvi a porta do meu armário Se abrir Meu Deus Para tudo Não Não Eu começava a correr Gritava, não sei Fazia alguma coisa Tipo Ai meu Deus Orava, aceitava joelhão Abafim, para você estar no céu Se não ficar Seja feito nosso nome Venha nós Vem, vem, vem Vem Eu acordei ao som De uma voz Que vinha da babá eletrônica E que confortava O meu filho primogênito Ao voltar a cama Esbarrei o braço Contra a minha esposa Que dormia Ao meu lado O que? Entendi Se vocês entenderam essa Vocês comentam aí Porque eu não Não mesmo Não Você é burro, cara Que loucura Uma garota ouviu A sua mãe gritar O seu nome No andar de cinco Então ela subiu As escadas Já em cima Sua mãe a puxou Para o quarto E disse Eu também ouvia a voz Deus da minha vida Eu entendi a referência Eu sempre achei que o meu gato Tivesse problema de fixação Ele sempre olhava fixamente Para o meu rosto Até que um dia Eu percebi que Na verdade Ele sempre olhava Para o que havia Bem atrás Traz misericórdia O Daniel Que merda Eu sempre achei que o meu gato Tivesse problema de fixação Ele sempre olhava fixamente Para o meu rosto Até que um dia Eu percebi que Na verdade Ele sempre olhava Para o que havia Bem atrás De mim Para o meu rosto Não! Não! Dá pra outra!